Tem uma da minha terra aqui, uma notícia. Adolescente tem ferimentos no rosto, olhos, boca e orelhas ao ser atacada por Pitbull em Governador Valadares. Eu sempre gosto de trazer um notícias da minha cidade aqui. O cara tava brabo. O que você acha que vai acontecer? Uma coisa que me irrita, e sempre me irritou desde pequeno, cara que vai em programa de TV, tipo programa da Globo, e pra limpar a barra do Pitbull. Pitbull é super dócil, olha aqui, ó. Ele com o bebê aqui. É, é. E aí mostra o cara meio segurando Pitbull assim, ele meio... É. Você me adora, tira o coleira então. Tira o coleira e dá dois tapas na cara dele. Eles falam, o problema não é o cachorro, é o dono. É o dono. É o modo como cria. O Pitbull foi inventado. Ah, é? Pra matar. É. É mesmo? Bota aí, origem do Pitbull. Você sabe que todas as raças de cães foram inventadas pelo ser humano, né? E o Pitbull com a intenção... E cada um com uma intenção. Tem uns que é pra caçar. É um tanque de guerra o Pitbull então? É. O Pitbull é feito pra rinha, pra matar, pra brigar até a morte. Ah, peraí que tá em inglês aqui, velho. Tem um que é feito pra farejar, tem um que é feito pra ser pastor de ovelhas. Tem um que é só feito pra abraçar, né? Tem uns que são feitos só pra abraçar. Gol da Retriever. Que são fofinhos. Gol da Retriever. Só pra abraçar. É grandão. É. Pelo Dex, você só abraça. E é bobão, né? Você põe o dourado de uma criança e ele nunca vai atacar ninguém. Ah, Pitbull é uma raça de cães oriunda dos Estados Unidos. É uma raça pura de cães de porte médio, blá, blá, blá. Desenvolvida no século XIX, pertencente à categoria Terrier. Subdivisão Terrier de tipo Bull. O que é isso? Originalmente criado para rinha de cães. Mas o objetivo... Caralho. Eles foram modificando o DNA do bicho. Pra cada vez ele ficar mais agressivo e mais agressivo e mais agressivo e mais agressivo. Esse é o objetivo. O mais agressivo que a gente conseguir fazer, esse bicho que a gente vai fazer. Chega em 2021, o cara bota do lado de uma criança. Então todo Pitbull, ele carrega o trauma de milhões de gerações que estavam num ringue brigando um com o outro. Tomando chicotada. É tipo ser neto do Mike Tyson. É. Ou de um cara que foi na Segunda Guerra, sei lá. E de alguma forma o gene dele passou adiante. Tu tem alguma coisa ali na tua cabeça daquele trauma ainda. E que se numa situação determinada você der um estalo aqui, você vai... Sei lá. Sim, se passar um... Minha vó era alemã. Um pússia com escapamento, tu acha que é um tanque, alguma coisa assim. É. Tu não percebe isso, mas tu sente um negócio. Exato. Então o Pitbull, ele tá sempre à beira de reviver um trauma. Exato. Ele tá sempre à beira de resgatar a memória ancestral dos seus antepassados. Então quando ele tá com o bebê de boa ali, dando lambida, daqui a pouco ele lembra. É. Não, eu tô num ringue. E aí mata o bebê. E você sabe que bebê não tem muita coordenação motora, então o bebê pega nas coisas e aperta. Ah, ele vai lembrando. Ele vai pegar na orelha do bicho e vai apertar a orelha de cacau dói. O Pitbull lembra do sino do ringue tocando, do juiz de estrada, assim. Ele dá uma regalada de olho aqui. Ele começa a chorar lembrando do vôo dele ganhando o campeonato de rinha de cães. É. E aí ele tenta reviver aquilo e honrar o vô dele. É, exato. Eu acho uma puta loucura isso aí, cara. Então todo Pitbull que mata uma criança, tá simplesmente honrando a família dele. Ah, e deixa eu ler a notícia. Ainda mataram o Pitbull. Aí é sacanagem. É. O que você achou que ia acontecer? Tu cria um bicho pra brigar. Tu pega um cara, bota ele num ringue, faz ele viver a vida inteira dele brigando. Aí ele se reproduz e cria mais uma criança. Aí tu bota essa criança. Imagina se fosse com um humano essa porra. Tem um cara, tu vai lá e bota ele num ringue pra brigar com o outro. Aí tu pega esses dois caras e reproduz. Pega, cria desses caras. Pior. Bota num ringue de novo. Pior. Você reproduz dez vezes. E desses dez, você vai pegar o único que é o mais agressivo de todos. Porque desses dez vai ter um nível de cada um. Vai ter um nível de agressividade. Pega o mais agressivo. Os outros descartam. Fazem reproduzir dez vezes. Desses dez, pega o mais agressivo. Faz mais dez. Pega o mais agressivo. E vai fazendo isso durante infinitas gerações. Aí quando esse cara bater uma criança na tua casa, tu vai lá e dá um tiro na cabeça dele. Isso, isso. Não, aí quando chegar depois de cem gerações, você pega e bota dentro da sua casa com seu filho num berço. E vai na Ana Maria Braga. Uma adolescente de dezesseis anos ficou ferida. Cara, e pior que me mandaram... Não tá na notícia, mas me mandaram a foto. Ah, isso é muito ruim. Não, não quero que você veja. Que você contamine com isso. Uma adolescente de dezesseis anos ficou ferida após ser atacada por pitbull. Nessa segunda-feira. Ela teve lacerações. Lacerações é foda essa palavra. O que é uma laceração? Cara, com certeza é muito mais do que um corte. Porque se fosse só um corte, era um corte. Machucado. Ferimento que rasga. Despedaça ou dilacera. Porque imagina a perna aqui, ó. Porque quando é faca, você corta. Agora, quando um dente enfia e puxa, ele sai rasgando assim, né? É tipo rasgar um bolo de folha de papel, assim. Isso. Não é um corte. É uma laceração. Ele rasga a sua pele. Tipo você abrir um sachê de ketchup, assim. Sim. No rosto, boca, olhos e orelhas. É, rapaz. Então, me diz onde não teve. Vai economizar palavras. Isso. O que sobrou? Os policiais foram até uma casa no bairro Turmalina. Quebradex. Ninguém vai entender isso. Mas Turmalina, puta quebrada. Após receber informações de que a menor estava sendo atacada, que os vizinhos não tinham conseguido retirar o cão de cima dela. Imagina, cara. Imagina o nível... O cão é uma máquina de ódio e de morte que pesa 30 quilos de músculo que todos os vizinhos tentaram e não conseguiram tirar. Caralho. E eu imagino que com um pedaço de pau na cabeça, com pedrada, com tudo, o bicho não sai. Ele foi bem feito. A gente pode concluir que os caras que fizeram... Fizemos um bom trabalho. Os caras que fizeram esse negócio fizeram bem. Fizeram bem pra caralho. Porque não tem paulada que faça o pitbull largar a criança. É uma máquina. Já no local, os militares se depararam com um portão trancado, com um cadeado e a jovem caída no chão da sala, ainda sendo mordida no pescoço e rosto. Puta, que pariu. Já desmaiada. De acordo com a PM, um dos integrantes da equipe efetuou um disparo no teto do imóvel, com um intuito de espantar... Matou a avó. A avó tá dormindo. No segundo andar. Caiu a avó no vaso. Caiu o vaso sanitário com a avó cagando. Caiu em cima do pitbull. Resolve o problema. Imagina, cai a avó. O cara chega... Para! Cai uma veia. A veia com um buraco na perna. O cara dá um tiro no teto sujo, uma veia. Tipo desenho animado, né? Sim. Efetores para a cointude de espantar o animal. Porra, mas do teto. É. Já deram paulada dele. Abraçaram ele. Deram mata-leão. Dão um tiro no teto. Dá um pelo menos do lado dele, do joelho. Ele vai morder mais forte disso. É verdade. Ele piorou a mordida depois disso. E os caras são muito competentes. Após tentarem quebrar o cadeado do portão, os policiais pularam o muro. Quer dizer, o muro tá aqui pra você pular. Tem um cadeado que tá trancado. O cara tirou o cadeado. Qual o mais rápido? Não, vamos tentar quebrar o cadeado. Aí ficaram lá. Depois de não conseguir, eles pularam o muro. Os atrapalhou isso. Pô, você tem um muro aqui. Eu vejo que tem um cadeado. Primeiro que eu pulo em um segundo o muro. Caralho. O corpo de bombeiros foi chamado e levou o adolescente pra um hospital. Ó, não, pera aí, ó. Após tentarem quebrar o cadeado, os policiais pularam o muro e atiraram no cachorro que largou a vítima. Na base do tiro. Ao ser atingido, o cachorro correu pra parte de cima do imóvel. Aí é foda, sabe por quê que é foda? Porque ele lembrou que ele era um cachorro de estimação e foi pra caminha dele. E nesse momento... Porque ele tá num torcão. Ele tava no ringue. Ele tá num torpor do ódio. Mas ele tava na fantasia do ringue, do campeonato, da torcida. Isso, isso. E na loucura. Na loucura da briga, do sangue. Sim. Mas no tiro que ele tomou na costela, sei lá onde... Ele lembrou. Ele falou... Ele saiu do torpor da batalha e ele virou um cachorrinho. É. E aí ele voltou pra caminha dele. E ele ficou puta... Ele ficou puta merda. Chorando. Já era. Acabou. Puta que... Desculpa, avô. Tava só tentando ganhar aquela batalha, avô. Tava tentando relembrar da batalha de 42 que o senhor ganhou. Eu era um bom garoto pra fazer isso. É isso que me manda. É isso que me... Eu achei que eu era o novo Mohamed Ali. Porra, que merda. Então, ao ser atingido, ele correu pra parte de cima do imóvel. Possibilitando que os militares fechassem uma porta e o isolassem. Puta, que tristeza. Ele foi pro lugar que ele sabe que é o seguro. Que é o lugar seguro dele. Puta, que tristeza. Ele foi pro cantinho da cama dele, provavelmente. Sim. E ficou lambendo a ferida de sangue. É. O corpo de bombeiros foi chamado e levou o adolescente pro hospital. Após a saída dos socorristas e da menina atacada, os militares foram até os fundos para verificarem a situação do cachorro. Conforme disse a PM, o Pitbull tentou... O cachorro tava andando pro lado pro outro. Pô, tava quase ganhando aquela porra. Os caras chegaram... Ele tava fazendo supino. Na próxima, na próxima eu vou conseguir. Na próxima não tem... Tira que me para, caralho. Tá injetando testosterona no ombro dele, de que é gigante. Fazendo bar só com uma patinha. Dois ombro do Felipe Franco, assim. Aí, ó, o Pitbull tentou avançar novamente neles e foi preciso fazer mais um disparo que acabou provocando a morte dele. Ele tentou avançar nos policiais. Vocês acabaram com a minha luta! É. Cara, tadinho, meu. Cacete. Caralho. Mas tem um negócio também. Se o ser humano... Vamos lá. O ser humano, ele pegava o Pitbull mais pica, descartava os outros e reproduzia ele. Ele foi fazendo isso, né? Agora a gente tá meio que fazendo o reverso, que a gente tá matando os mais agressivos. E os que passam a vida inteira sem matar a criança, ficam vivos e se reproduzem, né? Os que atacam a criança, o policial vai lá e mata. Então a gente tá fazendo o processo reverso. Daqui uns 100 anos, vai ter só o Pitbull dócil. Isso faz parte da engenharia reversa de genética. Mas e os caras que estão escondidos no meio do mato, fazendo ainda os Pitbulls mais agressivos ainda? É, mas aí eles vão estar lutando, né? Eles vão estar em casa. Tem um que eu acho que é a evolução do Pitbull, que é o Bully. Olha o nome do cachorro. Juro por Deus, bota Dog, Bully. Ele é mais musculoso e parrudo do que o Pitbull. Caralho. Ele é gigante, mano. É. Ele mata... Esse bicho mata um boi, cara. Cara, tem um desses na rua que eu moro. É. Mas é bonitinho, não é? Ele é bonito, mas ele fica com... Ele é parrudado. Com os ombrinhos assim. E sabe o que os caras fazem, bicho? Eles dão bomba pro cachorro e botam ele numa esteira com peso amarrado no corpo. O cachorro fica correndo na esteira. Caralho. O cachorro fica com os músculos do Vitor Belfort. Cara, mas por que que tu não faz isso, né? Tipo, tu que é dono... Por que que tu não faz isso? É, tá bem claro que é você que queria ser um bombadão e tal e tá botando num animalzinho ali, bicho. Tu comprou a esteira pra ti. Vai lá, cara. Faz aí. Mas o foda é que eu passei com o Brownie. É o que eu... Desse tamanho, né? Peludinho. Aí ele baba olhando pro Brownie. E aí não. Ele fica assim, ó. Tipo... Tipo quando tu vai na balada e... Ele mete um... Duplo bíceps pro Brownie. Ele começa a se exibir, assim. Começa a fazer assim. Ele mete um... Peitoral melhor lado aqui. E mostra a perninha aqui. Ele gira a patinha, assim. Começa a mostrar a posterior. Ele tá de sunga. O cachorro tá com a sunguinha de fisicultura. Ele vai nos fundos e volta todo marrom. Todo presuntado, assim. E começa a fazer as... Ele vai correndo e volta todo laranja. Mas ele fica só olhando, assim, ó. Ele fica olhando. Que nem pitboy em balada. É. Ele fica só encarando, assim. Sabe por que esses são os mais perigosos, né? É. O cachorro fica latindo. É. Quando o cachorro tá só olhando em silêncio e assim... Você sabe que... Tem um que é filho da puta que ele late pra caralho quando ele tá atrás da grade. E aí um dia eu tava passeando de novo com o Brownie. E esse que late pra caralho tava na rua. Ele só ficou assim. Olhando, assim. Tentou cheirar o Brownie e não fez nada. Esse que fica só olhando, assim. Eu não confio se ele tiver solto. É. Só que ele espera a gente passar. Pelo portão. E ele começa a meter a boca. Volta aqui, caralho. Eu vou te pegar. E começa a gritar. É. Quando a gente passou, já. Com os bracinhos, assim. Esse aqui é... Eu tenho medo desse cara aqui. Deixa eu ver a foto do Bulli. Olha aqui. Ele tem braço humano. Olha aqui. Escreve muscular bully dog. Pra você ver o que os caras fazem com os bichos. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Caralho. O cara tem tríceps. Olha isso. Peitoral. Ombro. Olha aqui as costinhas. Calistenia. Fazendo calistenia aqui. Caralho. Esse aqui é dorsal do cachorro. Caralho. Esse aqui já tá aposentado. Tá gordo já. Ele bota os bichos pra subir nesses lugares e prender. Eles ficam pendurados. Segurando o pedaço de carne, sei lá. Alguma coisa. Puta. Então é pra mordida ficar... Ele consegue segurar o próprio peso com a boca. Imagina, Petri. Você morder uma corda e uma máquina te içar e você ficar içado pela força da sua mandíbula. Nenhum ser humano consegue isso. E outra coisa que eles foram fazendo na seleção artificial aí, genética, é o tamanho da mandíbula também. Força. Você viu o tamanho? É gigante isso aqui, bicho. Acaba com qualquer pessoa. Já viu aqueles ataques de pitbull em cavalo? Tem uns vídeos no YouTube. Não. Já vi um... Muito antigamente. Ele ataca um cavalo. Nossa. E provavelmente ganha. Sim. Caralho. Porque o cavalo é basicamente uma vítima gigante, né? Um pedaço gigante de carne. Que não tem nada que ele pode fazer, né? Durante 340 graus do cavalo. Tem 20 graus ali atrás que ele vai te dar um coixe. É, ele só tem um ângulo que ele pode te vencer a batalha. Mas se você ver... De resto, ele é uma grande vítima. É. Um grande bobão pra você matar. A zebra também é. Então a gente voltou... A gente falando do negócio que pessoas que não querem ter filhos deveriam ter. E as pessoas que não deveriam ter, porque são barulhentas e ouvem música barulhenta, são as que têm filhos, que são as que não deveriam ter. Essas pessoas, provavelmente essa pessoa aqui, que mora no bairro Turmalina, em Valadares, tem um pitbull. Que é pra matar o filho que ela teve. Ah, então é... É a natureza se corrigir. Equilíbrio. Isso. Equilíbrio. É, é o balanço natural das coisas. Bom, se você gostou desse corte aí, você vai ter que entrar lá em www.sacocheio.tv pra ouvir os programas completos, tá? Esses cortezinhos aqui são só pra dar um gostinho do que é o programa, que às vezes tem duas, três horas com coisas que às vezes não dá pra postar no YouTube, senão vai dar uma bosta gigante. Então pra isso a gente tem a nossa própria plataforma, que a gente bota os nossos programas completos. Vai lá e assina, é bem baratinho e muito legal. www.sacocheio.tv Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma